Olha aqui, o novo EP da banda que é a nossa convidada de hoje, aqui da canja musical do SBT Rio Grande, é banda John, uma mistura de pop, rock, folk, tá aqui com a gente, são três integrantes que vieram, tem mais gente não, são os três, Power Dream então, uhul, sejam bem-vindos, bom dia a todos aí, olha, quem tá vendo isso aqui, isso aqui não é a raquete, tá pessoal, não é aquela raquete matar mosquito não, tem muita gente liga, mas serve também, né, matar até uns bichinhos morrer dentro de casa, é um banjo, é um instrumento americano, né cara? Sim, ele é originalmente americano, por ser com cinco cordas, tem o nosso banjo aqui, o brasileiro, mas é com quatro cordas, pra tocar tipo pagode, samba e tal. É ele que empresta essa sonoridade toda folk, acústica ao som de vocês, né? Isso, traz um pouco pra nosso pop rock brasileiro, com elementos eletrônicos, hoje a gente já tá versando com muitas coisas também. Deixa eu te passar outro microfone aqui, porque a gente tá com um probleminha aqui de mal contato, aliás, quem toca em banda e canta, isso é comum, né cara? O que tem de cabo aqui, na hora H o cabo para de funcionar, velho, e aí é que eles têm que dar uma mexida aqui, toma esse outro aqui, tá, beleza. Voltou, acho que voltou, aquele famoso, mal contato, ó, voltou. Volta pra cá, então. Então, vocês estão lançando esse EP aqui, que é o... Isso, EP Pompeia. Tá lançado na rede social, né? Tá lançado em todas as redes, no Spotify, tem 30 dias e a gente resolveu lançar ele e sair pelas estradas do Brasil pra fazer o show de lançamento. Cara, que história é essa, vocês saem de Kombi? Isso, a gente pegou uma Kombi e ficou os 30 dias, passamos por cinco estados, cinco capitais. Espetáculo! Encerramos domingo, primeira perna da tour aí, aqui em Porto Alegre, meu autor, foi um show muito legal. A Kombi foi e voltou legal. Foi e voltou legal, nós voltamos também, então. Que maravilha. Vamos ouvir um pouquinho o som de vocês aí? Vamos, vamos. Fique à vontade. Essa noite eu vou dormir aqui, no sofá que é pra te ver chegar, pra saber se vai voltar pro meu coração. Essa espera me fez enxergar, roendo as unhas, sentado no chão, sem saber se esse amor valia ou não. Nunca mais, nunca mais espero que você chegar, nunca mais espero que você chegar. pra saber se vai voltar, pra saber se vai voltar pro meu coração. Essa espera me fez enxergar, essa espera me fez enxergar, roendo as unhas, sentado no chão, sem saber se esse amor valia ou não. Nunca mais, nunca mais espero que você chegar, nunca mais espero que você chegar. Não te peço pra dormir aqui, nem te dou razões para ficar, isso não é mais sobre você. Não te peço pra pensar em nós, nem te dou razões pra acreditar que isso não é mais sobre você. Rapaz, que sonzeiro, e tem um volume bárbaro, né, o banjo, né, cara? Tem por si, só nem precisa de microfonar. Não precisa, isso é gaita, praticamente, faz um escândalo no som. Rapaziada, já já a gente volta aqui, pessoal, com a banda John, o EP Pompeia, pra quem gosta desse tipo de som aí, já tá aí no mercado, enfim, na rede social, nos streams, enfim, aproveita, baita som, hein, som maneiro pra caramba. Daqui a pouco a gente volta com eles aqui no SBT Rio Grande, na canja musical de hoje, tá bom?